É, aí você identifica que tá frio, né? E aí você vai colocar uma almofada para os seus cachorrinhos dormirem bem. E aí a gente encontra essa situação. Gente do céu! Olha o que eles fizeram com a almofada. Paco, quem foi que fez isso aqui, Paco? Quem foi? Acho que eu já sei quem foi, viu? Quem foi, Paco? Fez isso aqui. Isso aqui, quem foi? Eu acho que a gente já sabe quem foi que fez. Olha, pessoal, o que eles aprontaram com a almofada? Olha. E ele não tá me vendo. Ih, me ouviu. Mas ele sabe que tá fazendo coisa errada. Sabe que aquilo não é normal. Olha a cara dele. Eu sei. Eu sei que foi ele. Ele até falou que não foi ele. Mas eu sei que foi ele. Olha os olhos dele. O que vocês acham? Foi ou não foi ele? Eu sei que foi ele.